Olá pessoal florido, boa tarde, bom dia, boa noite. Vemos aqui uma plantinha com folhas amarelas, vejam só, olha a vagem aqui enorme. Quando a gente vê uma rosa do deserto assim com folhas amarelas logo vem o susto, o medo que ela tem algum problema de podridão, como a gente vê aqui, o caldex continua firme, bem firme, extremamente lenhoso, então a princípio não há nenhum problema referente a podridão. Então o que seria, qual seria o problema dessa planta? Muito simples, o problema é estresse hídrico, tá certo? Para isso a gente resolve muito fácil com bastante água, só regar que resolvemos o problema.